Música Mês de junho o comércio se prepara para o iminente aumento nas vendas de produtos de festas juninas. Os estoques e preços são variados. O mês que é conhecido pela tradição de músicas regionais, artigos, vestimentas e comidas é atrativo também pelo fomento nas vendas. As roupas, decoração e produtos da culinária são os carros-chefes do período. Essa sem dúvida é a época mais gostosa do ano e não tem como falar de festa junina e não lembrar dos tradicionais pratos típicos. Esse supermercado, por exemplo, disponibilizou toda essa área somente de produtos variados desta época do ano. Regina, que é vendedora desta loja de variedade, sentiu o aumento das vendas ainda em maio. Nordestina, ela não esconde a animação para as festas e também para as vendas. Temos bastante novidades, olha só, em decorações, para você que quer fazer sua festa em casa, né? Por que não? Quer decorar sua casa? Temos toda essa linha, olha só, de decoração, né? Painéis também, com bastante novidades em painéis. Balões gigantes de papel lindos e banderola, tem que ter banderola, né? Gente, desde maio, tá à procura, né? E a todos os dias, juntamente com esse mês dos namorados. Só que tá saindo muito, muito mesmo. O pessoal tá animado, quer festejar, né? E comemorar esse mês de São João, que é um mês animado. Cara, é um mês maravilhoso, alegre e muito festejante. E é um mês, assim, colorido. Esta gerente de supermercado acredita que farão boas vendas. Por isso, o estoque para este ano está mais que reforçado. Para que ninguém fique na mão. Chama a atenção do cliente. O cliente gosta disso, né? Ele gosta de chegar e ver que tá decorado, que é uma época diferente. Lembra muito, né? A nossa infância. E, vamos dizer assim, a nossa parte da confeitaria, elas acabam fazendo bastante coisas típicas, né? Bolos, doces, canjica.